Olá, bom dia! São 9 horas e 56 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta quarta-feira já começou. Mulher é morta em frente da casa dela durante um assalto em Petrópolis, Zona Sul. O repórter Danilo Alves traz as informações. É isso mesmo. Suzy Medeiros Basílio, de 27 anos, foi alvejada com um tiro na cabeça durante um assalto em frente à casa dela, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. Ela estava na frente da casa quando, por volta de 8 da noite, dois homens e uma motocicleta chegaram e abordaram a vítima. Ela ainda tentou fugir para dentro da residência, mas foi alvejada e morreu na hora. Os bandidos conseguiram fugir e ainda levaram o celular dela. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, mas os suspeitos ainda não foram identificados. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Um incêndio atingiu uma loja de móveis e eletrodomésticos na noite de ontem em Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Um incêndio atingiu uma loja de móveis e eletrônicos no início da noite desta terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no início da noite e durou duas horas. A corporação do município precisou solicitar o apoio da equipe de Manaus para combater as chamas. O fogo teria começado na região do depósito de eletrodomésticos. Houve queima total da parte superior. Um mezanino e a estrutura metálica que formava o teto caiu devido ao calor. Móveis e eletrodomésticos ficaram danificados. A polícia militar interditou parte da rua e isolou a área da loja. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e não houve feridos. A polícia pediu apoio da população para capturar os foragidos. Lucas Chúnia Pedrosa, de 23 anos, o Luquinha. Márcio Cavalcante Meireles, de 28 anos. E Gênesis Lopes da Silva, de 19, o Capataz. Os três têm envolvimento na morte de mulheres em 2015. As informações que possam contribuir com as investigações da polícia podem ser repassadas pelos telefones que aparecem aí na sua tela ou pelo número 181, o Disque Denúncia, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. A identidade dos informantes é mantida em sigilo. O período de chuvas trouxe o risco de um surto de zika vírus na capital e os profissionais da saúde começaram a fazer um treinamento para identificar casos da doença. Os casos suspeitos de zika já somam 116. Desse total, 106 aguardam confirmação por exame. Oito foram descartados e dois confirmados. Dezoito gestantes são monitoradas. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, oito de cada dez pessoas infectadas não procuram cuidado médico. Isso significa que quanto mais gente circulando com o vírus, maior é o risco de um surto de zika, principalmente durante o período de chuvas. É o grande risco, né? Porque aumenta a população de mosquito, aumenta o número de depósitos com água, né? Inclusive, aí, não só dentro da nossa casa, por exemplo, terreno baldios, né? Abandonados, que também são caracterizados como o grande foco do mosquito a ex-egipe. A relação prática entre chuva e mosquito é um problema. Silvia sabe bem disso. Ela mora nas proximidades do Igarapé do Passarinho, na Zona Norte. Tem uns dias de chuva que passou, deu muita carapana. E quando esquenta, quando dá noite, fica friozinho e sai bastante também. Outra frente de combate é esta, formada por profissionais de saúde. Eles passam por uma capacitação. São médicos, enfermeiros e bioquímicos que trabalham na atenção básica. Para eles estarem atentos, para reconhecer um possível caso suspeito de zika vírus e, principalmente, reconhecer gestantes que possam estar com o bebê com alguma alteração que pode ser suspeito de microcefalia. Trezentos servidores devem passar pelo treinamento na Fundação de Medicina Tropical do Amazonas até quinta-feira. E ontem, o time feminino do Iranduba apresentou os reforços para o Campeonato Brasileiro de 2016. Entre eles, duas estrelas da seleção brasileira. O time estreia no próximo dia 20 contra o Tiradentes do Piauí. Para isso, trouxe nome de peso, como as volantes Jenny Becker e Samia Priscila, atuais campeãs da Copa do Brasil, pelo Kinderman de Santa Catarina. As 28 atletas foram apresentadas em um evento, em uma academia na Zona Norte da capital. Nós trouxemos um grupo grande lá do Sul, principalmente hoje com o problema que o Kinderman teve. Então, o nosso diretor de futebol trouxe vários jogadores do Kinderman. A gente está bem reforçado para todas as posições, com duas, três jogadoras de nível. Então, eu como treinador da equipe vou ter muita dor de cabeça para escalar a equipe. Mas a gente também está muito feliz porque é um grande grupo e a gente entende que a gente pode fazer uma grande competição. As meninas estão chegando para somar com a gente e a gente espera ter um bom resultado no Campeonato Brasileiro. E isso é o que Deus quiser. Das jogadoras que foram apresentadas, todas tiveram experiência em seleções brasileiras. Seja no adulto, como Jenny, ou no sub-20, como Bruna, Karen e Kellen, atuais campeãs sul-americanas. A gente agradece pela oportunidade de estar podendo jogar para o time de Iranduba. A gente tem uma expectativa, uma carga muito grande sobre nós, porque são umas novas contratadas. A gente espera conseguir ajudar o time para que elas subam no ranking e como não só subir no ranking, mas também ser campeãs. Tchau, Ronaldo! Na noite dessa terça-feira, foi celebrada uma missa em ação de graças aos refugiados haitianos pelos seis anos do terremoto no Haiti. Michelle está em Manaus há um ano. Depois do terremoto, ela foi para a Venezuela, mas escolheu Manaus para viver. Aqui, ela abriu um restaurante e não pensa em sair da capital amazonense. Quero morar muito aqui em Manaus e quero ficar para viver para sempre, se Deus quer. Em 12 de janeiro de 2010, o Haiti foi devastado por um terremoto, o que fez com que muitos sobreviventes tivessem que buscar abrigo em outros países. O Brasil é um dos países que já desenvolvia trabalho assistencial no Haiti antes do terremoto e foi um dos primeiros a abrir as fronteiras para os cerca de 50 mil refugiados. Manaus já chegou a abrigar mais de 8 mil haitianos. Hoje, eles são 2 mil. A paróquia de São Geraldo foi o principal ponto de concentração na capital. Nós tivemos momentos, mesmo, do salão da paróquia ter mais de cento e poucos haitianos, as salas de catequese, a casa do lado. Então, só aqui no ambiente da paróquia, nós chegamos a abrigar mais de 135 haitianos em 2010. Depois, então, nós também demos um grito na diocese. Foi aí que algumas paróquias abriram espaço. A paróquia de São Raimundo, que chegou a abrir o espaço do salão paroquial, lá de São Raimundo, depois lá na paróquia do padre Danival na República e outras casas que fomos tendo ajuda, tanto da Fundação Allan Kardec, como também de outros padres das paróquias. Ontem, foi celebrada uma missa em ação de graça às vítimas do tremor. Cantos e orações pediam a recuperação do país. Eles se apegam às lembranças, mas a saudade de casa, da família e amigos ainda é grande. Eu perdi a família muito longe, entendeu? Não é próximo. Mas cada pessoa que estava vivendo lá no Porto Penso, a cidade que caiu, entendeu? Eu perdi alguém. Porque foi muito, muito terrível. Um momento também de perda, de desespero, entendeu? De dor. Eu perdi a minha mãe. A minha mãe, às 5h53, às 5h53 da tarde, eu perdi a minha mãe. Para mim, foi o momento mais difícil na minha vida mesmo. São 10 horas e 4 minutinhos e o Boletim em Tempo Amanhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 11 horas e 5 minutos, no programa Agora. Um ótimo dia para você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho